Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo e de volta ao canal. Eu estou simplesmente derretendo, tá fazendo muito calor de novo, gente. E aí, lógico que eu queria falar com vocês sobre perfumes por calor, porque quando geralmente tem essa onda de calor assim que toma conta do país todo, vocês acabam procurando mais por perfumes fresquinhos, né? Como eu sempre gosto de trazer esse tema de perfumes com cheiro de banho tomado, sensação de pele limpa, gostosa, né? Alguns têm até aquele cheirinho de sabonete muito bom. Eu também selecionei hoje, gente, um ponto ali a mais. Todos eles são baratinhos. Então, se a gente já estourou ali a nossa meta de compras desse mês, mas está precisando de um perfume fresquinho, esses são excelentes. Então vem conferir. Pessoal, hoje a gente está bem em casa, tá? Estou com minha roupinha de ficar em casa, meu cabelo está esculhambado para ficar em casa. Hoje eu só estou maquiadinha porque eu estava testando uma palette nova da Eudora, que depois eu mostro para vocês no final do vídeo para não prolongar muito o começo. Mas vamos lá, gente. Vou começar falando para vocês desse aqui que é um querido, ó. Petit da Avon. Esse é o Petit Atitude Flore. Muita gente falou que ele está descontinuado, mas eu acabei de checar, então ele está no site nesse momento, tá? Mas eu também vi ele estar na campanha atual da Avon. Não sei que campanha está aí na cidade de vocês, mas ele não saiu de linha não, gente. Por enquanto ele está aqui. Só se são promessas, né? Gente, eu sou apaixonada pelo cheiro desse Petit Flore. Muita gente compara ele ao J'adore. Já vou continuar aí batendo naquela tecla de que eu não acho parecido com o J'adore, mas eu super entendo quem acha. Porque ele tem aquele frutado, né? Azedinho, assim, que lembra um pouco realmente a sensação que eu sinto com o J'adore. Mas o J'adore, gente, eu acho um perfume doce cremoso, apesar de ter um fundo fresco. E o Petit, para mim, é puro banho tomado. Então ele combina muito mais com essa vibe azulzinha aqui, porque com aquela vibe amarela ou super gold lá que tem no J'adore, que é muito mais refinado, chique, mas até um perfume de festa do que um perfume banho tomado, né? E o Petit Flore é totalmente delicioso, com essa vibe azedinha, suculenta, fresca. Ah, que delícia, gente! Assim, para mim, o ponto chave dele... Ponto chave, não. Ponto alto. O ponto alto dele é que ele tem uma fixação muito bacana, tá? Então vocês podem ver que o meu até está bastante usadinho, porque geralmente o perfume que eu trago para vocês que tem a fixação baixa vão ser os meus menos usados. Porque eu não gosto tanto de carregar perfume na bolsa, até porque os meus são colecionáveis, né? Então se eu ficar levando na bolsa e acontecer alguma coisa com eles, eu não vou me perdoar. E aí quando eles são de baixa fixação, geralmente eu evito. Quando eu vou sair, eu vou passar muito tempo na rua, né? Então os que fixam bem são os que eu uso mais. E o Petit Flore fixa muito bem em mim, gente. Bem mais de 5 horas, tá? Ele deixa realmente me sentir cheirosa, sabe? Por bastante tempo. Então fixa bem, exala bem, tem um cheiro gostoso, refinado, cheirinho de banho tomado. Aquele clássico, né? Pessoa limpa, cheirosa, com cheiro de quem acabou de sair do banho. Então eu indico demais para vocês o Petit Flore. Esse é um que eu falo sempre para vocês, mas eu trouxe na verdade para falar com vocês hoje o irmão dele. É o Florascense da Jecti. Esse é o tradicional. Esse já é bem popular, bem famoso. Sempre estou colocando aqui para vocês. Também é um que eu usei bastante, gosto muito. Acho que ele é um cheiro sofisticado, apesar de ter essa vibe de banho, né? Ele é bem mais assabonetado, enquanto o Petit é mais fresco, né? Mais almiscarado. Eu acho que esse Florascense, ele tem aquela coisa das flores mais intensas, que a gente sente um pouco mais denso, né? Fica realmente assabonetado. O que eu super adoro. Amo também perfume assabonetado. Para quem não tem noção, gente, cheiro de sabonete assabonetado. São aqueles perfumes que são frescos, mas eles são densos, igual o Equus Maracujá, sabe? A gente sente aquele cheiro realmente de sabonete, mas com aquela sensação mais pesada. É essa vibe, assim, do assabonetado. Porque ainda tem gente que me pergunta. E é difícil explicar, né? Só sentido. Tem que sentir um, pelo menos, para você entender. Quando você sentir um perfume assabonetado, você vai começar a reconhecer todos os outros. E o Florascense tradicional, ele é assim, gente. Ele é um floral branco. Ele é mais calmo, assim, né? Mais elegante. Ele é chique. Ele exala bem. Ele fixa bem. Eu acho ele super chique, tá? Muito gostoso. Mas eu me apaixonei mesmo, gente. Foi por esse aqui, ó. Que é o Florascense Encanto, tá? Eles têm 25ml, mas tem a versão grande no site também. Eu só não sei se o Encanto tem. Mas o Florascense eu já vi que tem. Gente, o Encanto chegou para mim há pouquíssimo tempo. Quem me enviou foi a Laurinha. Não me fugiu o nome dela. A Laura, ela é minha parceira da Avon, gente. Só que ela também é consultora Jecti. E ela me mandou essa coisa fofa, maravilhosa aqui. Então eu deixo para vocês o código de consultora da Laura. Se vocês quiserem comprar pelo site, super indico. Porque o frete da Jecti é baixinho. Tem muita promoção bacana. Fica super abaixo dos preços de revista. E vocês conseguem comprar com o código de consultora da Laura. E aí vocês ainda ganham 5% de desconto. Então, ó. Vale bastante a pena, tá? E o Florascense Encanto, gente. Caramba. Primeiro que eu amo essas borrifadas. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí, ó. Ó, é bem suave. É bem levinho. Nossa, ele é muito bom. Esse já é mais feminino, assim. No aspecto de ser mais delicado. Mas também esse cheirinho de banho. É mais um, assim, sabonete luxo rosinha. Que é mais feminino, né? E esse Florascense tradicional dá até para ser unissex. Tá? Eu acredito que alguns homens vão gostar. Homens que gostam de florais vão gostar. Ele não é açucarado. Já o Encanto, ele é um pouquinho mais delicado. E um pouquinho mais docinho. Tá? Então eu sinto essa coisa, assim, de flores também assabonitadas, né? Intensas. Mas eu sinto aqui um pouco mais de delicadeza. Ele é um perfume mais princesinho. Então ele é adocicado. Por isso que ele é um encanto, né? Realmente. Ele é mais encantador, vamos dizer assim. Enquanto esse é mais chique. Mas os dois, gente, além de muito baratinhos, são deliciosos. E fixam bem. Exalam bem. Então compensam demais. Mas indico bastante de olhos fechados. Tenho certeza que quem prova gosta. O que eu usei essa semana, vou até mostrar a caixa para vocês. Instância e harmonia. Desde que ele chegou, gente, lançamento da Eudora desse ano, eu contei para vocês que... Agora sim. Contei para vocês que estava apaixonada por ele. Ele tem um cheiro incrível. Muito, muito gostoso mesmo. Ele, gente, tem um cheiro floral. Mas ele também tem um cheiro que me lembra, assim, uma coisa... É azedinho e aquoso. Gente, me lembra um banho de rio, um banho de piscina, uma sensação de água gelada no meu nariz. Sabe? Eu não sei explicar como esse cheiro consegue ser tão incrível. É puramente cheiro de banho, tá? É puramente. É um sabonete, assim, muito fino, muito bom mesmo, muito gostoso. Eu acho que é um dos perfumes que, assim, você pode ter escolhido qualquer outro. Se você usar ele, você borrifa ele, você vai querer ir com ele, tá? No calor, pelo menos. Ele é campeão de ser o cheiro, assim, mais gostoso de banho tomado que eu tenho aqui, com certeza. Eu consigo sentir essa sensação muito refrescante, né? Com esse lado azedinho. Eu acredito que são frutas cítricas, porque é uma sensação que dá vontade de beber. Sabe, gente? Ele fica com essa coisa, assim, de suco de fruta, suculento mesmo, muito gostoso. E são frutas cítricas. Eu não vi quais são, mas está escrito aqui na caixinha. O almíscar também, que é aquela sensação bem limpa, bem fresh, né? Parecendo até aqueles desodorantes que ficam naquele pote de spray que são geladinhos. É essa sensação que eu sinto com ele, que eu estou me refrescando. O que mais que ele tem aqui? Ele tem jasmin. Ah, tem um cheirinho de flor bem gostoso também. Eu não acho que ele é doce, mas ele tem uma doce cara. Ele não é um perfume zero açúcar. Mas ele com certeza vai agradar quem não gosta de perfume doce, porque a proposta dele não é ser um docinho. É ser um perfume assim, fresh, né? Limpo, aquoso. Eu não vou falar aquático, porque algumas pessoas acabam interpretando que tem aquele cheiro de calônia, aquele cheiro de ovo. E ele não tem nada disso. Ele é aquoso nessa sensação de ser gelado e levemente cremoso. Chegou recente, já é um grande amor meu. Com certeza. Ela pausa pra beber uma aguinha, porque o calor não espera nosso corpinho, muito menos nossos rins vão fazer pedrinha. Então aproveita pra beber essa aguinha junto comigo. Próximo baratinho, gente. Love Blue Breeze. É como se fosse, assim, brisa azul, né? É da Max Love, aquela marca que faz maquiagem, maquiagem barata, acessível, né? E a Max Love tem uma linha de perfume também inspirado em fragrâncias importadas, né? Fragrâncias, assim, de grife renomadas. E esse, gente, que é o Love Blue Breeze, é inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue. Aqui no canal tem um vídeo em que eu conto pra vocês todas as inspirações da Max Love. Então é só você pesquisar Max Love perfumando, você encontra o vídeo, tá? O Blue Breeze, gente, ele tem um cheiro muito gostosinho. E eu acho que o Dolce & Gabbana Light Blue, ele é, assim, um dos campeões, né? Que as pessoas mais compram, mais gostam, principalmente no verão. É um perfume muito vendido, muito querido pelas meninas e pelos meninos também. É um perfume feminino, eu acho, né? Mas que tem essa vibe, assim, unissex. Gente, ele é bem parecido, tá? Ele só tem um fundinho que eu achei que é meio DNA dessa linha, que você sente um cheirinho, assim, que eu falo que é um... Ai, um cheirinho meio de... Ai, como é que eu vou explicar isso aqui? Meio de terra molhada, sabe? A gente sente aquele cheirinho de terra molhada no fundo. Não é um cheiro tipo Patioli, não. É um cheirinho de terra mesmo, como se fosse chuva batendo, assim, na terra. É, mas é tipo fosse um DNA. Isso aparece e some, sabe? Ele não fica com o perfume o tempo todo, não. Então, eu sinto nesse que faz o Dolce & Gabbana Light Blue e também no que faz o Cloé. Mas eu acho que compensa esse perfume, é 20 reais, gente. 30ml, 20 reais. É melhor do que um body splash, porque ele fixa mais, ele projeta mais. É super compacto, pequenininho. Então, você leva na bolsa, leva na mochila, leva até no bolso. Então, vai fazer academia, vai correr, vai fazer alguma atividade física que desgasta, que faz suar. Quer tá cheirosinho, né? Vai com Love Blue Breeze. Eu acho que compensa, tá? Acho bem cheirosinho. O Dolce & Gabbana Light Blue não é o meu perfume favorito. Mas nem por isso eu deixo de achar super gostoso. É porque eu gosto de alguma coisa, assim, a mais, né? E o Dolce & Gabbana Light Blue, ele é só cítrico. Eu sinto esse limão siciliano, que aqui a gente tem também, tá? Essa coisa, assim, de fruta cítrica, né? A almiscarada, refrescante, é bem gostoso, tá? Então, se você gosta, é uma opção muito boa e bem gostosinha, assim, pra gente usar nesses dias quentes. Gente, é só esse calorão voltar que a gente começa a pesquisar um monte de coisa pra comprar, né? Ventilador, ar-condicionado e, claro, muito perfume fresco e gostoso, assim. E nesse momento em que a gente tá pesquisando bastante coisa, vale super a pena conhecer a Ocuponomia, que é um site especialista em cashback. Cashback, dinheiro de volta na nossa conta. Então, eu já vou deixar pra você aqui, ó, na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, o link do meu cuponomia, que é pra você cadastrar e, adivinha só, você já ganha 5 reais na sua primeira comprinha. É muito fácil de usar, gente. Depois que você entrar pelo meu link e fizer o seu cadastro, é só pesquisar dentro do site do Cuponomia qual loja você quer comprar. Eles têm mais de 2 mil lojas cadastradas, então dá pra gente aproveitar muita coisa. Além de cupom de desconto especial e específico do site, do aplicativo, a gente ainda vai ativar o cashback e ganhar uma porcentagem de dinheiro de volta na nossa conta no final da compra. Vale muito a pena, então não perde tempo, não deixa de conhecer, clica aqui no meu link e se cadastra. Gente, agora uma super dica que pra mim é maravilhoso, é o Por Blanca Harmony da Avon. Eu não sou a maior fã da linha Por Blanca, mas, assim, os últimos que eu conheci, gente, fizeram mudar a minha opinião. Porque eu já tenho vários, eu tenho o tradicional, eu tenho o noite, eu tenho o charme, todos são muito bons. Mas, assim, eu ainda não tinha me apaixonado como eu me apaixonei pelo Harmony e pelo último, né, que foi aquele que tem girassol, que eu acho que é a Serenity. Gente, eles são incríveis demais. Esse não é novo, assim, eu tô falando pelo último, né, mas não é novo. Na verdade, ele tá até saindo de linha, ele ainda tem no site, não sei se todas as revendedoras têm, né, mas vocês conseguem no site oficial e a gente tem link e cupom de desconto pra comprar no site oficial. Então, ó, aproveita aqui na descrição. E, assim, gente, o Por Blanca Harmony, ele já é antigo, mas eu não conhecia. E aí, esse ano que eu fui apresentada a ele, olha só, gente, quase meiei o negócio. Porque é realmente muito gostoso. Ele tem pera, ele tem almisca, ele tem flores muito incríveis e maravilhosas. Ele tem cítricos também deliciosos. Esse é totalmente zero açúcar. Deixa eu deixar aqui por causa do reflexo. Esse é totalmente zero açúcar, tá? Então, assim, ele tem muita flor e muita fruta. É muito suculento, é muito gostoso, é muito refrescante, é incrível. Não tem uma super fixação, tá? Então, eu acho que quem exige muita fixação, talvez, não goste, pelo menos na minha pele, ele não foi bombinha, mas também não foi ruim. Ele fixou, assim, umas quatro horinhas. Será que tudo isso? Não me lembro, faz tempo que eu não uso. Mas eu vou chutar aí umas quatro horinhas, porque eu acho que ele é um perfume leve. Talvez um pouco menos, tá? Pra mim, gente, o mais importante é o cheiro. Então, assim, tomava banho e colocava ele o verão inteiro, foi assim. Porque, realmente, ele é apaixonante. Ele prolonga a sensação de banho. Ele prolonga a sensação de frescor. Ele deixa a gente confortável quando tá muito quente no ambiente. E uma coisa também que eu amo fazer com esse tipo de perfume, eu só não lembro se eu fiz com ele, mas eu gosto de fazer, é borrifar na cama antes de dormir. Porque você fica imerso naquele ambiente de cheiro. E aí, você dorme até melhor. É uma delícia, gente, de verdade. Então, se vocês gostarem muito dessa vibe, vocês vão amar. Ele não é herbal, tá? Eu não sinto cheiro de erva nele, não. Eu só sinto um cheiro cítrico. Mas ele tem uma coisa meio azedinha, que me remete um pouco a cheirinho, assim, de erva ou de casquinha de limão também. É maravilhoso. Esse aqui, com certeza, eu assino embaixo pra você comprar, porque eu acho também que é uma dessas fragrâncias apaixonantes e fáceis de agarrar. Esse aqui, eu tô super na dúvida, é o La Rive Mind Teal, que ele é Body and Hair Spray. Então, dá pra gente usar no cabelinho, dá pra gente usar no corpo todo. Body Spray, gente. Às vezes eu comento aqui Body Splash e Body Spray. Body Spray e algumas... Gente, é difícil falar Body Spray. Confundi a mente. E algumas pessoas me perguntam como usa. Eu uso, gente, exatamente da mesma forma que eu uso perfume. E em situações parecidas. Com um detalhe, como os Body Splash e Body Sprays, eles têm uma concentração menor de essência, é não raro que a gente encontre, assim, fragrâncias que têm a fixação mais baixa. Porque o objetivo é trazer a sensação de prolongar o banho, né? A gente trazer frescor, uma sensação gostosa, acolhedora. Eles não são feitos pra fixar nem exalar muito. Embora muitos deles, às vezes, façam esse papel, não é a proposta, né? Então, os Body Splash, eu acabo usando em situação, assim, pós-banho, realmente, no calor, principalmente. Mas a gente pode usar pra tudo, tá? É um perfume, então pode até pôr na roupa. Não tem problema, não. Eles não são oleosos. Alguns até têm agentes hidratantes pra pele, como é o caso desse, que tem vitamina E e provitamina B5. Então, além de trazer refrescante... É, refrescante? Existe? Acho que existe. Sensação de frescor. Além de trazer tudo isso, ele traz também vitaminas pra pele e pro cabelo. Então, é bem legal. Esse aqui, gente, eu tô com medo de colocar no baratinho. Não sei, porque eu ganhei esse splash da Bruna, do BDG Importados, que eu tô sempre mostrando pra vocês. Mas eu acho, se eu não me engano, que ela falou pra mim que tava R$50,00 cada um, tá? Então, assim, se for R$50,00, eu considero ainda baratinho, porque ele tem bastante volumetria. Deixa eu ver, 200ml. E é multifuncional, né? Então, eu acho que cabe ainda nesse vídeo. Esse, pra mim, gente, é um dos cheiros mais gostosos deles, tá? São quatro fragrâncias. Tem o vídeo completo deles aqui no canal. E esse é muito refrescante, muito gostoso. Esse aqui é bem levinho, né? Não durou tanto na minha pele, não. Mas pra ele ser um bóris pré-cítrico, desses que somem rápido, até que durou legal. Ele tem alguma coisa que me lembra o cheiro de chá verde, tá? Um cheiro gostoso, azedinho, refrescante. Eu diria que eu tenho aqui chá verde, eu tenho menta e alguma erva, porque eu sinto uma sensação de erva também. É chique, gente, um cheiro chique. Muito gostoso, pro cabelo fica delicioso. Eu imagino logo ainda numa piscina, num clube, sabe? E usando esse bóris spray. Fica bem legal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só te contar o que eu tô usando, caso você queira saber, né, amiga? Nem sei se você quer, mas eu sempre conto no final. Eu tô usando hoje esse gloss, que é o Super Mágico. É da linha Kids da Eudora, gente. Sim, eu estou usando os produtos da linha Kids da Eudora, porque eu achei muito fofo, ó. Que bonitinho. É um gloss com brilhinho. E ele não é peguento, não é melequento. É super confortável. É muito melhor que muito gloss feito pra adulto. E tem uma duração legal. Fiquei impressionada, tá? Tô testando ainda. Depois eu conto pra vocês, mas eu gostei pra caramba. E eu também tô usando a paletinha Eudora Kids. Gente, essa paletinha é muito fofa. Ela tem três brilhos labiais aqui em cima e tem essas quatro cores. Essa pode ser usada como blush, mas eu não gostei como blush, porque eu achei um rosinha muito... Rosinha mesmo. Apesar de ser infantil, eu acho que a criança fica com cara de palhacinha. Eu também não gosto. Acho que a criança pode ficar fofinha sem ficar com cara de palhacinha. Então é melhor como sombra. Esse aqui super ilumina. Olha como eu tô brilhosa, gente. Dá pra usar como iluminador. Meu nariz tá com ele, ó. Aqui também. Olha que legal. Gente, é super uma paletinha pra adulto também. Olha que iluminador bonito. Amei. Tá? Então essa paletinha também tá em teste. Depois eu conto pra vocês direitinho. É só caso vocês queiram saber por que que eu estou pintadinha assim hoje. E dá um beijo bem grande. Espero no nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.